Oi, gente! Voltando aqui às mudas de uva, né? Lá da parreira, que a gente ganhou essas tafas. O que a gente tá fazendo agora? Tiramos daquele pote que foi de terra, que nós deixamos tudo na terra, tá? Enquanto não ia ser plantado. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente tá limpando, tá? Então, vamos deixar aqui, ó, três a quatro geminhas aqui. E aí, o restante a gente vai enterrar. Aí, o que a gente tá fazendo? Pega uma faquinha e vamos cegar aqui esse olhinho, tá? Onde tem essa parte pretinha aqui, ó. Aí, a gente cega, por quê? Porque a gente não quer que saia froto, a gente quer que saia raiz, tá? Então, a gente cega ele. E aí, a gente tá colocando nesse tambor com água, tá? Tem que encher mais de água aqui, porque ela toda tem que ficar dentro da água. Porque ela tem que hidratar. Então, a gente vai hidratar essas estacas pra poder plantar. Então, a gente tá fazendo isso aqui hoje, e aí, a gente vai plantar elas amanhã. Né? Foi assim que eu comentei. Ó, sempre a parte virada pra cima é onde vai sair. Aí, a gente limpa dentro de... Ó, aqui é... Essas geminhas, aqui é onde vai sair os grotinhos. Aí, a gente vai deixar um, dois, três, quatro. Daqui pra cá, um, dois, três, quatro. Esse aqui, vamos virar fora. Dá pra fazer duas música. Um, é que essas geminhas aqui, elas ficam bem pertinho uma da outra. Não tô muito longe. Ó, um, dois, três, quatro. Enterramos quatro, deixamos umas três, quatro pra fora. Três. Duas, três pra fora, e o restante a gente enterra. Aí, aqui, que vai, que eu quero que saia a raiz, eu vou cegar. Essa partidinha mais escura. Tá? Ceguei aqui, pra sair raiz, e não sair muda. Eu quero que ela enraize. Ó, puxei aqui, já. Tá? Eu vou fazer isso com todos esses restantes aqui, ó. A gente deixou aqui do lado, todos esses restantes de escala. Vou fazer isso em todos. O tempo que você for rodar a uva, né, o carreiral, aí você consegue pegar, e com os viciinhos, com as pessoas conhecidas, pegar o... Pegar essas estacas pra você fazer, montar a sua carreira. Então, olha, o... Vou ter um pezinho de alguma casa. Boa, gente. Ó, isso aqui dá pra ver, eu vou fazer até dois, ó. Vou fazer dois daqui, né. Beleza? Em sequência, aí a gente vai tá plantando. Pra vocês verem. Oi gente, hoje a gente vai plantar as mudas de uva, passando aqui por dentro da estufa de morango. Está demorando mais para ficar bem vermelhinho, porque esses dias aqui tem feito frio, já tem mais de cinco dias, mais de uma semana. Aqui só chove e está mais frio também, aí o morango demora para ficar vermelho. Aqui é aquele espaço que a gente viu no outro vídeo, adubando, preparando para o plantio da uva. Lá no fundo tem o kiwi, a plantio da kiwi. Agora vamos ver o que a gente tem aqui. Aqui, as mudas de uva, deixamos ela de molho, aí temos a enxada, para fazer ali a valetinha. Então aqui, para quem não assistiu o outro vídeo, o que a gente fez aqui? Roçamos, aí fizemos a marcação e capinamos onde tem que ser plantado a uva. Nesse espaço aqui, ele está parecendo que está meio cercado, então a gente vai tirar aquela cerca lá. Todas nós vamos tirar, porque tinha há um ano, mas menos a gente tinha ovelha aqui. Aí a gente não tem mais ovelha e a gente decidiu não ter mais ovelha e plantar mais frutíferas. Então aqui a gente vai fazer os marcações. Tome a beck. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto